E fez com que ela se lembrasse do profeta seu Enquanto que o marinho novo vem você a vencer Mas o profeta sim Deus já falou pra mim que vai te abençoar Que vai lutar sua mão pra você E agora, cada vez vacina porque o marinho de barriga Ainda é pra acordar Agora, agora E o filho só será um escravo E você não vai perder uma cena final Porque a sua casa será semelhante A casa que voltaram agora vai sobrar E o pai de chorar agora vai cantar Onde não tinha nada, hoje faz o mundo A casa que voltaram agora vai sobrar Não quero ouvir isso, mas vai chorar